A biuta raramente caça suas presas. Ela fica escondida e as deixa virem até ela. Perfeitamente escondida, ela espera, pronta para mostrar seu mortal conjunto de presas. Essas presas com até 18 milímetros de comprimento injetam uma enorme dose de veneno que penetra nos tecidos da vítima. O veneno dissolve a carne. Uma serpente dessas tem veneno suficiente para matar cinco homens e para aplicá-lo, elas podem se catapultar à frente em centésimos de segundo. Músculos fortes, mais especializados do que os de qualquer outro animal, ficam enrolados como uma mola para um ataque super veloz. Como todas as serpentes, a biuta precisa trocar de pele à medida que cresce. E quando seu novo casaco está endurecido o bastante, está na hora de comer. Ela encontrou a trilha de um camundongo. A serpente sente o ar e o solo para rastrear sua vítima. Quando a vítima está dentro de seu alcance, ela para e espera. O camundongo distraído vai diretamente para dentro de sua zona de ataque. O ataque leva um quarto de segundo. É mais rápido do que um piscar de mãos. A força do impacto é tão grande que o camundongo morre quase que instantaneamente. A toxina começa a dissolvê-lo antes que ele seja engolido. A serpente usa suas presas em forma de adagas para empurrar a vítima garganta abaixo. Na África, armas letais são portadas por uma grande variedade de animais.